Uou! Galera, eu e meu amigo ETzinho fomos abduzidos aqui por alguns alienijas e a única forma da gente sair daqui é você deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Ok, gente, olha só, acabou de ficar a noite significa que a pizzaria do Freddy acabou de fechar e meio que eu vou começar aqui no meu novo emprego de segurança nessa parada aqui, gente. Gente, caraca, se bem que, bom, eu acho que eu vou ter que fazer uma faxina aqui também, né, porque olha isso, meio que tá cheio de coisa crescendo aqui, velho, cheio de mato crescendo aqui, mano, meu Deus do céu. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui, meio que nas câmeras de seguro... ué, peraí, o que que esse animatronic tá fazendo aqui? Peraí, é um lugar de animatronic que é literalmente... Ei, 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 chega aí, chega aí, chega aí, garotinho. O que que tá acontecendo? Chega aí, garotinho. O que que tá acontecendo? Você quer o novo segurança aqui da área? É... sou eu sim, sou o novo segurança aqui dessa área aqui, mas por que que você está ativado à noite? Me explica isso aqui, cara. Como assim? É... não, é... erro no sistema, pane no sistema. Pane no sistema... Tá de sacanagem com a minha cara, né, cara? Tá dizendo que o animatronic criou vida aqui própria à noite. Cara... Pane no sistema... Não adianta você fingir que você está dando pane no sistema, cara. Eu já percebi aqui, tá? Você, literalmente, não é uma fala meio que perguntar se eu sou o novo segurança, cara. Não é uma fala de um animatronic normal, de dia. Então, seu pilantra... Ei, garoto, você é o novo segurança? Frase programada, frase programada... Eu vou fechar esse negócio aqui, ó. Vai pra lá, vai... Não, para lá! Pera, Marinho, eu vou lá pro outro lado, eu vou lá pro outro lado. Chega aqui, chega aqui, chega aqui do outro lado aqui, chega aqui do outro lado. Chega aqui? Você tá de sacanagem, mano. Eu vou dar uma lição em você, cara. Eu vou dar uma lição em você. Você... Volta, volta pro seu lugar lá. Você tem certeza? É, na verdade... Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não, eu só quero conversar com você, pô. Só quero conversar, tranquilão, aqui, de amigão pra amigão, é. É, você que é o novo segurança aqui da área? Você que é o novo segurança do pedaço? É, sou eu sim. Aliás, aqui eu já ganhei até o meu pagamento aqui, ó. Vários e várias sanduícheis. Aliás, quer um pouquinho pra você aí, cara? Eu acho que eu ganhei muito aqui, então. Não, é, na verdade, eu sou um robô, eu não como. Qual que dá pra você? Ah, tudo bem, então. Ok, bom que você vai falar. Olha só, mas eu só tenho uma coisa pra falar pra você. Você tem que tomar muito cuidado com um certo local, uma certa máquina, entendeu? Porque a antiga segurança também, a Vanessa, né, ela entrou na máquina, meu parceiro, e ela ficou maluca, ela acabou virando um negócio diferente, um negócio estranho. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi, então. Então, meio que a Vanessa era a antiga segurança desse local aqui, certo? E, bom, ela se transformou em uma espécie de... Eu fiquei sabendo dessa notícia, um tal de vene, né, alguma coisa assim. É isso mesmo. Só que, rapaz, aquela máquina é muito perigosa. Que máquina? Ela fica bem aqui, ó, só me segue aqui. Calma, 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 vou te... Tô te seguindo, tô te seguindo. Eita, pega, tem uma criança aqui, cara. Já tinha fechado aqui, cara. O que aquela criança tá fazendo aqui? Meu Deus, será que ela ficou ali meio que abandonada? Se ela te ver, se ela te ver, se ela te ver com vida, ela... Volta pra cá, cara. Ela tá dormindo, ela tá dormindo. Não tá dormindo, não, volta pra cá. Vamos passar pelo outro lado. Ai, meu Deus do céu. É aqui. Tá bom, tá bom. É aqui, passa rápido. Tá bom, tá bom. Passa correndo, passa correndo. Calma, 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 calma. O que aquela criança tá fazendo ali? Ok, 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 ok. Eu sei lá, velho. Sei lá, sei lá. Passamos, passamos. Beleza, depois você vai ter que ir lá acordar a criança e falar... Procurar os pais delas. Você vai ter que perguntar quem é os pais da criança. É verdade. Vou ter que fazer um tipo de ligação aqui, eu não sei. Mas o que você quer mostrar? É o seguinte. É aqui nessa porta aqui, logo aqui, logo aqui, ó. Tá, dá licença aqui. Dá licença, eu trabalho aqui, né, também. O que é aqui? Aqui, olha só. Aqui é meio que o lugar onde os animatronics são criados. Tá vendo aqui, ó? Então, pera aí. Quer dizer que você foi criado aqui também? É, vou falar bem a verdade sim. Foi feito com essa ferramenta aqui. Vem cá, que eu acho que você tá com algum pane aqui. Deixa eu... Deixa eu... Eu corrijo o CQ. Ai! Não chega perto de mim com isso aí, não. Chega perto de mim com isso aí, não. Tá bom, tá bom, tá bom. Olha só, aqui, ó. Eita, rapaz. Isso aqui é ketchup. Eita, eu apaguei. Acho que eu acabei de apagar a luz aqui, pera aí. Deixa eu ligar a luz aqui de novo. Aí, ok, 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 ok. Pera aí, pera aí. Essa aqui que foi a... Essa tal máquina aí que... A Vanessa entrou e se transformou na Avene? O que que eu não posso fazer aqui na hora que eu entro nessa máquina aqui? Só pensar bem assim. Na verdade, quando você entra aqui... Eita, fechei a portinha aqui demais. Quando você entra aí dentro, o único negócio que você não pode fazer é apertar no botão que tem logo ali em cima ali, ó. Não sei se você tá vendo ali. Tem um botão ali. Você fala esse botão que tá aqui em cima aqui. Ai! Ai, eu... Eu cliquei no botão, foi mal. Eu sou curioso. Ai, meu Deus. Ai, caraca. O que que tá acontecendo? Beleza. Eu não tô conseguindo me mover. Eu não tô conseguindo me mover da carga. Que carga? O que que esse cara tá falando? Ai! Ai, fui. Ok. Ok. Eu acho que eu fui... Eu fui ativado. O que que aconteceu comigo aqui, velho? O que que aconteceu? Eu me transformei em uma espécie de animatronic. Cara, o que que você fez comigo? Você apertou o único botão que eu mandei você não apertar. Ai, pera aí. É, na verdade, você não fez nada comigo. Acho que foi culpa minha mesmo. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Você acabou de me dar uma carga aqui pra mim meio que me ativar. Você até me tirou lá de dentro daquela máquina. Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Quer dizer que é assim que são feitos os animatronics agora? Quer dizer que eu sou um animatronic também? Você tá de sacanagem comigo? Você tá de sacanagem comigo? Calma. Como que eu posso fazer aqui? O que que eu posso fazer? Que tipo de animatronic eu virei? Que tipo de animatronic eu virei? Me explica tudo. Me explica tudo aqui pra me entender. O que que tá acontecendo aqui, cara? Na verdade, parece que você virou o Montgomery. O Montgomery? É um novo animatronic. Pera aí. Então quer dizer que eu sou um novo animatronic? Então, caraca, o Montgomery. Ok, ok, ok. Cara, por incrível que pareça, o Montgomery, na verdade, ele teve um problema essa semana. E acabou que ele deu pane total e não teve nem conselho. Ele foi direto pra sucata. Você tá falando sério? Sim, eu tô até com as coisas dele aqui, ó. Eu tô com alguns poderes aqui dele. Pera aí, você tá dizendo... E tem também... É... É, na verdade, ele usa uma guitarra, mas eu tenho um banjo aqui. Oh, pera aí, pera aí, pera aí. Então quer dizer que agora eu virei um animatronic? Guitarrista? Ok, deixa comigo aqui, ó. Eu vou mandar um solo pra nós aqui. Na verdade, é banjista. Banjista. É... É... Ah, cara, vê aí se eu não sou aqui uma estrela, que é um astro e tudo mais. Caraca, gostou aqui, ó. Gostou do banjinho aqui, ó. É, até que não foi tão ruim, mas eu ainda prefiro eu no vocal. Ai, que que é isso? Pera aí. É, só uma pergunta assim. Qual que é o seu nome de animatrônica aqui, ó? Acabei nem te perguntando aqui, né? E agora eu me transformei em um também. Eu sou uma estrela do rock. Eu sou o Freddy estrela do rock. O Freddy, o Freddy. Faz especificadamente o Glenrock Freddy. Glenrock Freddy, ok, ok. Eu acho que, bom, eu acho que agora a partir de hoje eu sou meio que nada mais do que o Montgomery aqui, ó. Gator, na verdade. Caraca, velho, o que é isso? Só uma pergunta assim. Agora que eu sou um animatronic aqui, me deu fome. E aí que tá, eu não tô com vontade de comer esse hambúrguer aqui não, assim, entendeu? Aliás... Não, 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 pera lá, pera lá, não. Eu vi que tinha umas criancinhas aqui e tudo mais, assim. Eu posso me aliv... O animatronic não come. Eu posso me falar com essa... Nham, 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 nham. Que delícia de lojinha. Ei, criança. Ei, criança. Ei, criança. Criança, criança, corre. Ah, animatronics, que legal. Ô, o que que você tá fazendo aqui, criança? Nesse lugar aqui já fechou. Relaxa, relaxa aí, ó. Já fechou? Relaxa, relaxa aí, cara. Relaxa aí. Ah, eu me perdi, daí eu fiquei aqui na lanchonete, daí eu fiquei aqui comendo. Ah, seu pai com a sua mãe não tem responsabilidade nenhuma, né? Aliás, criança, olha só. É, vem cá, vem cá. Fica sentadinho aqui que eu quero te mostrar uma coisa aqui. Agora eu sou um estrela aqui e tudo mais, aqui um astro aqui e tudo mais, né? Eu quero saber se você aprova aqui o meu banjo aqui, já que ele falou que eu não posso tocar essa guitarra aqui, né? Por enquanto. Vê a mão. Agora que eu fico aqui no vocal. Eu fico no vocal. Tá bom, tá bom. Eu vou mandar aqui, eu vou mandar a braba aqui pra nós então, hein? Tu manda a música aí, vai. Vai, três, dois, um e... Ah, sim, criança. Estrela do rock, a gente é. Aí a gente tem que ter a nossa pose aqui, ó. A minha pose é essa aqui, ó. A minha pose é essa aqui, ó. Estrela do rock. Beleza, beleza. Assim, criança, de 0 a 10, que nota que você dá pra gente, assim, a nossa turma, assim. Ah, vocês estão bem, mas o Frey, ele é meio estranho, ele canta bem. Ué, pera aí, eu entendi, ele te criticou e depois te deu... Eu quero saber uma nota de 0 a 10, assim, quanto que tu dá, assim, pra gente. Ah, vocês são uma banda boa, vocês canta bem. E a nota, eu quero a nota, entendeu ainda? Ah, 10. Aliás, criança, vem cá, ó. Eu quero te mostrar uma coisa aqui, né? É assim, eu era aqui o novo e tudo mais, segurança desse local. E aí que tá, né? Digamos assim que eu acabei de me transformar. Tem de um lagarto. É mais um crocodilo aqui, né? Eu acabei de me transformar aqui no Monte Gormery, né? Ah, e outra coisa. Eu fiquei sabendo que aqui tem um local bem bacana, assim, entendeu? Pra gente se alimentar. Olha só, se você entrar aqui, por exemplo, aqui, ó, assim... Não entra lá não, criança. Não é bom você entrar aqui, não. É porque a gente tá numa pizzaria, né? E aqui, ó, ó, olha o tanto de pizza que tem aqui, ó. Tu gosta de hambúrguer também? Entra aqui, criança. Entra aqui que eu vou te mostrar aqui um... Eu já colimou hambúrguer, já tá bom. Mas aí que tá, você tem que fazer companhia pra mim. Eu ainda não me alimentei, entendeu? Aliás, eu tô com vontade de te dar uma mordida. De te dar uma mordida, criança. Sai daqui, Monte Gormery. Sai daqui. Você tá fora de si, meu parceiro. Você tá fora de si. Calma lá, ó. Calma aí, cara. Calma aí, calma aí. Deixa... Cadê ela? Agora eu perdi ela. Cadê ela? Eu preciso encontrar ela aqui agora, aqui, ó. Aliás, é... Como que eu... Agora tu vai ter que me ajudar a encontrar ela aqui, ó. Não, eu não vou ajudar. Talvez eu possa te ajudar, mas... Olha só. Primeiro, que pra gente... Se você quer ir atrás de criança, você tem que ter uma mira boa, né? Você tem que ter uma mira boa. Então, é bom você treinar aqui, ó, com uma pistola. Uh, peraí. Tu tá me desafiando aqui pra uma... Ah, é assim, então? Ok, vamos fazer o seguinte. Aquele que conseguir acertar cinco vezes primeiro, se alimenta daquela criança ali, ok? Vai. Três, dois, um, e tá valendo. Ok, galera. Agora que eu me transformei aqui, ó, no Monte Gormery, eu preciso me alimentar daquela criança ali que está perdida. Beleza, beleza. Calma, calma, calma. Ele deu a cara, eu atiro. Ele deu a cara, eu atiro. Deixa eu abrir aqui, ó, pra mim vir pra cá. Aqui, ó, que eu posso pegar meio que uma espécie de... Ó, 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 de observação aqui. Calma, 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 calma. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Calma, prepara a arma e... Toma! Ah, acertei um. Tudo bem, mas eu também acertei, tá? Um a um. Ah! Acertei outro. Droga, droga, droga. Droga, droga. Calma. Toma! Ah, essa tá de sacada. Calma. Toma! 3x3. 4! Ih! 4x4! 4x4! 5! Opa, eu acertei primeiro. Todo mundo viu que eu acertei primeiro aqui. Então, a criança vai ser... Eu vou me alimentar da criança. Volta aqui, criança. Volta aqui que eu vou te caçar o seu. Eu vou te caçar o seu. Eu vou te caçar o seu, criança. Você cadê? Volta aqui, criança. Tu não vai escapar de mim, não. Sai daqui, Montegormer. Você tá de sacanagem comigo, né? Montegormer sou eu, na verdade. Você é o Montegormer. Sai daqui, Fred. Sai daqui, cara. Vai caçar a sua turma. Vai caçar a sua turma. Sai você, piloto. Sai você. Vai caçar a sua turma. Será que ela tá aqui perto do Fox? Não, ele não. Ela não tá aqui perto do Fox. Calma, calma, calma. Aqui também não. Calma aí, Montegormer. A gente pode dividir ela. Não tem problema aqui. A gente pode... Você que é o Montegormer, seu piloto. Ai, eu tô até confundindo aqui, que eu sou novo aqui. Você esqueceu que eu sou... Acabei de me transformar aqui em uma animatronic, né? Olha só. A gente pode dividir ela aqui, ó. O Grim Rock e Freddy aqui, ó. Não, a gente... Ninguém, nenhum de nós ia comer criança, entendeu? Mas, aparentemente, ela parece ser bem... Boa, assim, de se morder, assim. Deixa eu ver se ele tá aqui, ó. Se você for comer a criança, eu vou fazer o mesmo que tive que fazer com a Vene. O que você fez com a Vene? Eu mandei demitir ela. Ah, tu tá de sacanagem. Mas até ela ser demitida aqui, eu acabo com essa criança aqui rapidão, assim. Cadê essa criança, aliás, aqui, ó? Deixa eu me procurar pra cá, aqui, ó. Essa criança é bem fujona, aparentemente, aqui. Tá de sacanagem, né? Deixa eu procurar ela aqui mais um pouquinho, aqui, ó. Vou procurar ela pra... Encontrei. 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 Montegormer, e ela será aqui, ó, totalmente alimentada aqui. Eu vou se me alimentar dela aqui, ó. Desista, criança, desista. Volta, volta aqui que eu vou... Vou te morder, vou te morder, vou te morder. Tá bom, tá bom. Eu desisto. Essa criança corre demais. Essa criança corre demais aqui. Pelo amor de Deus. A gente não pode comer crianças, a gente tem que ajudar elas. A gente não... A gente é do bem, a gente somos rockes que... Cantores de rockes que traz alegria para as crianças. Tá bom, tá bom. Eu vou deixar passar dessa vez, tá? Mas eu preciso aqui, ó. Eu preciso ir pra cozinha aqui, porque eu preciso que você prepare alguma coisa pra me comer. Porque isso aqui, ó, não me serve de nada, não. É bem pouco isso aí. Eu preciso meio que de alimentar com bastante coisa aqui, ó. Pelo amor de Deus, aqui. Viver... Viu que... Tem pizza aqui. Tem uma pizza inteira aqui. Talvez essas pizzas inteiras aqui dê conta aqui. Porque de pedacinho, pedacinho, você tá de sacanagem comigo aqui, ó. Ok. Eu acho que é isso. Eu vou ter que me alimentar disso aqui, né? E... A sua missão, então, ô... O seu pilantra, é... Quando ficar de manhã, você dá um jeito de ligar, então, pra mãe desse moleque, ok? Pelo amor de Deus, tá de sacanagem. Pode deixar. Tá comigo aqui, ó. Tá com o número um do rock, o astro principal. Tudo bem, tudo bem. Ok, gente. Vou ter que finalizar por aqui, então. Porque... Virei um animatronic aqui, né? Já que ele não quer me deixar me alimentar daquela criança ali, vou ter que me alimentar de outras depois. Beleza, beleza. Quando fechar esse aqui, negócio de novo. Perfeito, 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 perfeito. Então, gente, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. E é nóis. Valeu, falou e até a próxima.